Eu fiz ver ao Tiago, primeiro, esta cena aqui. Eu mostrei para ele esta cena, e ele próprio ficou babado quando ele se viu nessa imagem. E a tempo que te levou nos anos atrás, não é? E a vida TV na altura, a vida TV ainda estava aberta, deu uma nostalgia, ainda havia televisões privadas. Epa, Iá. Agora, Mano, eu quero te pedir para tu dizeres, logo que vês a fotografia, a primeira ideia que te vê na mente, Mano, dispara. Estás a ver? Dispara. Às vezes as coisas que vêm na minha cabeça não são de bem, mas vamos lá, vamos lá. A responsabilidade é tua, depois tu és do direito, talvez podes te tornar advogado de ti mesmo, né? Iá. Esta cena, quem é esse Madê que está aqui na tua camisola, estás com o bato lixado, uma barba bem desenhada, meu? Olha, aí eu estava no processo de começar a ser humorista, ou seja, isso foi no Rangel. Eu estava no processo de deixar de ser simplesmente mestre de cerimônias e produtor e ao começar a assumir o palco mesmo, tipo, vou escrever piadas objetivamente para apresentar. Foi o início da minha carreira, foi só em 2018, mais coisa, menos coisa. Eu estava no meu processo também de divórcio e eu lembro-me de estar aí, isso é no Rangel, na altura nós ainda éramos nômadas, saltávamos de um lado para o outro, uma semana fazíamos um show no sítio, outra semana no outro sítio. E, então, esse é o Pablo Escobar que está no post, está na t-shirt e lembro-me dessa altura, porque foi na altura em que eu comecei a ficar rebelde com causa. É, pá, aqui com o Pablo Escobar estavas a arriscar mesmo, pá, és um grande provocador, já. É, pá, quantos divórcios já arquivaste ou já colecionaste? São, são, são. Para por aí, meu, para por aí. Vou casar outra vez, mas também já avisei a minha mulher nova, portanto, a minha primeira foi, era uma cidadã nacional, a segunda é estrangeira, se não der certo, a terceira vai ser extraterrestre, né, porque tem que estar sempre a subir. E eu já ouvi dizer que em Marte tem umas damas quentes para cá. Estás a ver, estás a ver, já. É, pá, galinha não segue pato. Essa é a minha galinha dos ovos, sabes? Essa é, atualmente, para mim, a minha opinião, o Golo é o melhor humorista do país a atuar em Angola. Ele não detém o título de melhor humorista do Gozaki, porque já foi do ano passado, neste momento, há um novo melhor humorista, que é o Bondoso Escolha do Público, que é um outro exercício que nós tentamos fazer, precisamente porque, como as pessoas não viram e não veem as datas afixadas, nós temos um programa em que, duas vezes por mês, as pessoas vão e votam, de voto transparente, no melhor humorista da noite, até chegar ao melhor humorista do ano. E o Collor é, neste momento, dos humoristas mais solicitados do mercado, na minha perspectiva, dos humoristas mais inteligentes, e tem, na minha perspectiva, uma coisa acima dos outros, que é, no ano em que estavam a matar médicos, portanto, no ano em que mataram o médico Silvio Ndala, ele formou-se em medicina. Para mim tem um respeito enorme, 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 enorme. É uma grande inspiração para mim. Portanto, é um jovem formado em medicina, é um cérebro. E aqui, a nossa tipa, eu gosto de chamar assim, as damas bonitas, né? Tipa, a nossa tipa. A Renata tem duas particularidades. A Renata foi a primeira humorista a estar conosco, e a Renata já vem com uma bagagem diferente, porque ela é atriz, então ela conhece as técnicas do acting, e então ela foi a primeira mulher a juntar-se ao nosso grupo, ao nosso conjunto, e a Renata fez uma coisa, fez-me ter uma noção que eu não tinha e não voltei a ter, que foi a sensação de Deus. A Renata foi a primeira pessoa que eu escrevi um texto, entreguei, imaginei como alguém poderia entregar o texto, entreguei a ela e ela fez tim-tim por tim-tim. E eu naquele dia, eu mesmo tipo, uau, tipo, porra, esse negócio, eu quero fazer isso para o resto da vida. Não sei o que é, porque eu gosto de fazer muitas coisas dentro do humor, mas houve promenores que, e foi também com a Renata que eu percebi que isso dava papel de coisas. Não era só fazer piadas, por fazer piadas tu podes escrever para outras pessoas, tu podes escrever para programas, tu podes escrever para N situações. Então, a Renata trouxe boas possibilidades. Aqui, um dengue. Ele é teu puto ou ele é teu cota? O Ladilson é meu puto, só como ele bebe muito, parece que a cara dele parece que é meu avô. O Ladilson é outra inspiração, porque o Ladilson, quando ele chega, ele tá mais, tipo, rap, duro, mas ele já era bué criativo. E fazia alguns sketchs, e eu consigo lhe convencer a fazer os sketchs em palco, mas em formato de stand-up. Hoje, o Ladilson é dos materiais mais maduros do stand-up do mercado nacional. Tem um programa próprio, que é uma coisa que eu, para mim, é tipo de um props que não há hipótese, que é o Nagrelha, que já tá em ação, ao vivo, há cerca de dois, para não dizer três ou quatro anos. E que, para mim, é muito, mas muito bom, por uma razão muito simples, porque quanto mais nós formos, melhor nós teremos. Então, o facto dele ter um espaço faz com que, por exemplo, eu já não tenha que trabalhar só no meu espaço, e, então, agora eu posso trabalhar também no espaço dele, como ele pode trabalhar no meu espaço. E, epá, para mim, é fantástico. Fantástico ter trabalhadores, ter colegas, colaboradores, que não fiquem só naquela espera que alguém me faça, mas fazem também. O Ladilson é top, top. Em último, eu peguei mesmo um desenho caricato, porque ele é caricato, não é? Aqui estamos a falar do Orlando Capata. O que é que tens a dizer? O Orlando é melhor de nós todos. O Orlando é o Colo, quando lhe apetece, é o Ladilson, é o Tunesa, é o Calado, é o Cotinho, é o que ele se permitir ser naquele dia, é o que ele é. Nós temos um programa, o programa é dele, que é o Capo Global, fazemos ao sábado, e o exercício que o homem faz de liberdades e de limites é de outro mundo, é de outro mundo. O Orlando é extraordinário. artisticamente falando, ele é, eu acho, bem completo, bem completo mesmo. Toca, canta, faz piadas, escreve, sabe muito, consegue formar. É bem completo, bem completo mesmo. Tenho muito orgulho em ter pessoas dessas do meu lado. E fazem, todos eles, fazem-me ser melhor. Já, definitivamente.